Nosso senador, Tassio Gerenciato, o homem que mudou a história do nosso Ceará. É preciso que todos nós, cearenses, pensemos um pouco, relembrando como era o Ceará antes de estar sugereiciado. Um Estado sem credibilidade, funcionalismo atrasado recebendo o convicado, sem estradas, sem educação, sem saúde. O Estado já está, dentro de pouco tempo, mudou para melhor o Ceará em todos os setores. Implantou o programa da saúde da família, o agente de saúde, que diminuiu em muito, a mortalidade infantil no nosso Estado. O programa da educação elevou em muito. Unido à qualidade da educação em todo o Estado do Ceará, colocando as crianças e os jovens em sala de aula, chegou a ficar em torno de 95% a 96% o número de matrícula em todo o Estado. Tassio Gerenciato é um nome de respeito não só no Ceará, mas é um nome de Estado em todo o Brasil. O Brasil tem prestado um trabalho no Senado Federal que destacou como um dos melhores senadores pela sua postura, pela sua honestidade, pela sua competência. O Brasil precisa de estar sugereiciado até como presidente da República, meus amigos. E eu gostaria aqui, senador, de dizer neste momento, sou defensor, sou soldado do PSDB. Sou seu eleitor para qualquer cargo político que o senhor se caminhar. Estarei à disposição do senhor. Apoiarei o candidato José Serra para presidente da República, porque é o melhor nome para adivinhar este país. E serei seu eleitor, como já disse, para qualquer cargo que o senhor se candidata. E tenho certeza que o PSDB de Santana do Cariri, unido, com isso, saberá marchar nessa campanha eleitoral para dar uma maioria aqui a todos os candidatos do nosso partido. Porque o povo santanense tem o sangue tucano nas veias. Obrigado. Obrigado.